Hoje estiveram aqui presentes no Palácio do Planalto, acompanhados do presidente Robson, Andrade, presidente da CNI, o presidente da Federação do Maranhão, do Estado do Pará, do Amazonas e do Acre. Esses presidentes relataram aquilo que a indústria de cada Estado reivindica à presidência da República e relataram também outras questões que, entendem eles, são extremamente necessárias que venham a ocorrer para o desenvolvimento do Estado e, em consequência disso, para o desenvolvimento da indústria em cada um dos Estados. O presidente Michel Temer fez uma longa exposição sobre o arcabouço daquilo que ele mandou ao Congresso, de toda a formatação do que pretende-se com a Previdência Social. Naturalmente, o Congresso vai ter todo o direito, porque ele é próprio, de fazer as alterações que entender conveniente, necessárias, para que ela fique cada vez melhor, mas demonstrou de forma muito clara que, sem a reforma da Previdência, muito possivelmente, por volta de 2020, 2024, o Brasil não teria mais como marcar com o pagamento da Previdência Social. Então, é uma reforma extremamente necessária, compreendida pelos empresários que participaram da reunião, que se comprometeram, inclusive, de difundir aquela ideia e de fazer por onde a população entenda da necessidade desta reforma. Apoio absolutamente integral dos empresários com relação à PEC dos gatos. Está faltando uma etapa, que é a última e segunda votação do Senado Federal, mas todos entendem que é preciso que haja um limite. Não se pode, naturalmente, ter uma receita que não tenha limite e uma despesa, principalmente, ilimitada. Então, é preciso que haja, e que haja realmente este acordo, e os empresários apoiaram de forma muito efusiva e de forma muito efetiva.